Não compre PS5 no Paraguai antes de ver esse vídeo, porque você pode esquecer um acessório que é muito importante e vai fazer muita diferença. Afinal de contas, já comprou o PS5 aqui no Paraguai barato, foi pro Brasil pra pagar caro nesse acessório. Vamos fazer o seguinte, eu tô aqui lá do direito do Paraguai, visão VIP, ó, Lalai Center. Essa é a Adria Rara, você tem a entrada principal do shopping Lalai Center, só que a gente vai vir por esse daqui, ó, que tem especialista em informática, visão VIP, andou um pouquinho até aqui, virou à direita e vai subir um lance. Seja bem-vindo aqui, garantia preço, qualidade e variedade na visão VIP informática. Olha só que loja maneira, partiu! Tá aqui, pessoal, Corsair, compatível com PS5, 4 TB, a velocidade de até 7100 MB. A gente pode dispensar comentários da marca. Se você procurar na internet, você vai ver vários influenciadores falando bem da Corsair, que é uma marca que é top de linha. Esse SSD aqui, que é o modelo MP600 Pro LPX, ele já vem com o próprio dissipador de calor específico pra PS5. Se você der uma ideia, essa marca, a Corsair, é a marca mais respeitada do mundo, é, em equipamentos pra informática de uma maneira geral. E ela tem de tudo que você imaginar pro mundo gaming, cara. Ela é o que a gente considera aqui, ó, uma linha high-end. É o que você tem de melhor no mercado. Você imagina comprar um carro, você vai pensar uma Ferrari, algo desse tipo, alto padrão. Quando a gente pensa em marca pra informática, a gente vai ter justamente essa daqui, ó. Tá tudo exposto ali, ó. Corsair, é a melhor que a gente tem disparado. Ele tem um desempenho inigualável. Pra você ter uma ideia, esse daqui, ele tem uma leitura sequencial de 7100 MB por segundo. E a sua velocidade de gravação, ela chega a 6800 MB por segundo. E essa velocidade, ela se dá graças à sua tecnologia que tá na quarta geração. Então isso daqui custa 325 dólares e vai aumentar o espaço considerável do seu videogame. Principalmente você que não usa muito mídia fíxica e precisa de mais espaço, vai armazenando, armazenando, armazenando e lota. Então você precisa comprar esse dispositivo. E eu aproveitei e separei mais dois produtos da Corsair pra você, apaixonado por games. Eu separei pra você, ó, esse teclado mecânico. Esse modelo é o K70-Corn, marca High-End. Preço dele, 81 dólares. E eu separei também pra você esse fone de ouvido. Tem o áudio doble Bluetooth. Olha só como que é todo o design dele. Ele tem controle de volume, controle de Bluetooth, tudo na lateral, super confortável. E esse modelo aqui, ultra leve, de 275 gramas. Ele tem até um símbolo da pena aqui. Ele tá saindo apenas 85 dólares. É compatível com PC, com Mac, com PS4 e com PS5. Modelo HS65. Ele tem conectividade Wi-Fi Bluetooth. Wi-Fi dele em 2.4 GHz. Ele tem os controladores de áudio, né, o Diminu, de 50 milímetros, personalizado, que vai te dar um excelente áudio pra você jogar. E outra coisa que eu gosto desse modelo é que ele tem baixa latência na conectividade, melhorando demais a recepção. E, cara, tô de cabeça zero. E ele também proporciona horas e horas de jogo, cara. Você não tem que ficar carregando, porque isso é um saco, cara. Nossa, tem que ficar carregando, parar pra carregar. É realmente muito ruim. Você pode comprar no varejo, pode comprar no atacado. Lembrando que a visão VIP eles não enviam para o Brasil, mas você pode entrar em contato com o suporte aqui de atacado pra saber como é que os brasileiros fazem pra vir aqui pra comprar, pra revender. Porque a galera compra pra revender aqui no Brasil. Fica atento às regras da Receita Federal, tá? Bom, falando um pouquinho agora do teclado, ele possui duas camadas de espuma de amortecimento de som que vai produzir um agradável acústica na hora que você estiver fazendo a sua digitação. Ele tem tecla multifuncional e botão de multimídia programável. Os switches mecânicos lineares, vermelhos, pré-lubrificados, Corsair permite uma pressão de teclas suave e totalmente reativa. Ele tem um armazenamento integrado de 1 MB com 5 perfis integrados. E se você tem algum amigo game que vem a um Paraguai, fala com ele que ele tem que visitar aqui, ó, a visão VIP informática, porque aqui é onde ele vai conseguir fazer os melhores negócios quando o assunto é informática. Entre os nossos grupos, tem dois. Um de ofertas, nesse grupo, sempre que tem um achadinho aqui no Paraguai que eu levo pra fazer review e análise, o que que ocorre? Eu coloco ele à venda por um preço bem barato, tem vários cupons de desconto pra você adquirir vários produtos eletrônicos do nosso planeta Terra. E o outro, eu ajudo a montar o seu roteiro de turismo de viagem aqui na Tríplice Fronteira. Comprar no Paraguai, passeios em Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, compras de uma maneira geral, de graça, sem cobrar nada. Entra correndo, hein? Comprar o meu guia, R$29,00, dessa forma você ajuda o canal. Tem os mapas, as melhores lojas, tudo o que você precisa saber. Marinheiro de primeira viagem, tem que comprar esse guia pra não ficar na mão. Todos os contatos da visão VIP estão aqui embaixo. Um abraço, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma